De Paulo Delbu, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. A saída de bola vai pertencer à equipe do Brasílis, que tem as cores tradicionais verde e laranja. Fundado em 1º de janeiro de 2007, o time comandado a partir de um projeto do ex-zagueiro de São Paulo e outras equipes pelo Brasil e pelo mundo de Oscar Bernardi. O time do Brasílis posicionado à nossa esquerda da cabine de transmissão. União Barbariança à nossa direita, apita o árbitro, está valendo o jogo! Trabalho o time do Brasílis com o jogador Rômulo entregando ali na frente para o jogador Jorge. Tentou na ponta esquerda, o lançamento muito comprido, protegeu o Eliandro e a bola se perdeu para a linha de lado. Primeiro arremesso, manual para o time do União Barbariança cobrar lá pelo setor direito. Eliandro já cobra, tenta na frente buscar a colocação ali do jogador Brandon. A bola se perdeu outra vez para a linha de lado, é manual para o Brasílis cobrar lá pelo setor esquerdo. Jorge toma posição para reposição de bola. Tentou no comando de ataque, tenta cortar a zaga do União Barbariança. Cortou lá atrás, afastando o jogador do União Barbariança de qualquer maneira, que foi o café. A sobra de bola vai ficando ali no meio com o jogador Kaique. A sobra de bola de novo ali para o Jorge, para o Marcos Paulo, na direita para o Rômulo. Vem buscar jogo Luiz Gabriel. Trabalhou Luiz Gabriel, o time do Brasílis. Bota a bola na ponta direita para o Rômulo. Pintou o cruzamento na grande área, sai da meta com tranquilidade o goleiro Vinícius para fazer a defesa, Vladimir. É, primeiro trabalho ali que teve o Vinícius. Nem foi muito trabalho, conseguiu sair com tranquilidade o goleiro do União. Bola solta ali na quarta zaga com o Richard. Tentou na frente buscar a colocação ali no miolo do jogador Juninho. A sobra de bola é de Eliandro. Trabalha Eliandro brigando com o atacante do Brasílis. E o ato marca a falta do atacante sobre o lateral do União Barbariança, Vladimir. É para cima ali do Eliandro, né? Bem próximo à linha lateral, o Arthur marcou. O União tem a bola no seu campo de defesa. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. Vai na cobrança de falta, zaga do União Barbariança. Levantamento na cabeça de Ulis Antônio, tentou subir. A sobra de bola vai ficando com o Rafinha. Domina o centroavante, tentou ligar lá na ponta buscando a colocação do Kaique. Tirou o Richard de perna à direita, um chutão na bola. Meteu lá na grande área do goleiro, que é o Rander. Ele sai jogando com as pernas, toca a bola para a linha de lado. É manual para o União, Vladimir. É, não quis saber de dar bobeira, o Rander não, né? Do jeito que deu, colocou a bola pela linha lateral com os pés no campo de ataque. Agora o Eliandro vai repor a bola, João. Já passamos de dois minutos de partida, primeiro tempo. Bola solta ali pelo setor direito para o jogador Vitinho. Tentou o cruzamento, perdeu a bola. A bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Brasile. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste o Canatiba, o Diz do Momento. Dois minutos e quarenta decorridos de partida deste primeiro tempo. Rander despacha a bola para o campo de ataque. Tenta chegar ali com o jogador, que era o Rafinha. Cortou a zaga do União Barbarense. A bola volta novamente para o goleiro Rander. Vai começar tudo de novo. Bola solta com o Marcos Paulo. Dali para o jogador Jorge. Vem trabalhando, ajeitou de perna à direita, entregando ali para Luiz Gabriel. Domina Luiz Gabriel. Atrás para o Rômudo. O recuo de bola até o goleiro Rander, da equipe do Brasile. Sai jogando lá pelo setor esquerdo, onde está posicionado João Pedro. Trabalha João Pedro, passa o pé esquerdo sobre a bola. Vem buscar o jogo Furigo. Dominando o Furigo de perna à direita, entregando ali para o jogador Marcos Paulo. Trabalha Marcos Paulo de perna à direita. Rola lateralmente na direita, onde está posicionado o Rômulo. Trabalhou o Rômulo. Entregou ali para o camisa 10 do Gabriel. É para Furigo e a bola tocada para fora. Manual para o time do Brasile. Escobrar aqui pela ponta direita. Já cobrado por Rômulo. Tentou na frente, buscando a colocação do centro. Avante Luiz Gabriel. Tirou a zaga. Recupera a zaga do União Barbarense com o jogador Café. Tentou pelo setor direito com o Brendon. Lançamento em profundidade para o Juninho. Estava impedido. Sobe o bandeira. Marca impedimento do atacante do União Barbarense, Vlad. É, a marcação foi lá do Luiz Fernando, assistente número 2, impedindo aí esse ataque que parecia ser promissor da equipe do União Barbarense e não estava valendo. Rádio Brasil. Futebol Show. Sua tradição. Ninguém supera. 4 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo. Trabalha o time do Brasile, do seu campo defensivo. Bola com Samuel. Dominando Samuel. Toca curtinho ali para o Rômulo. Carrega Rômulo. Já rompe a linha de marcatória do gramado. Vem buscar julgo. Centro avante Rafinha. Na direita para Luiz Gabriel. Pintou o cruzamento. Ingressou na grande área, pintou, cortou, tentou batida e a bola foi para a linha de fundo. Arbitragem está marcando. Escanteio para o Brasile escobrar pela ponta direita, Vlad. Corte providencial do Moraes, hein? Chegou no momento certo, colocou a bola pela linha de fundo. O cruzamento seria perigoso. Escanteio. Vai para a batida, Luiz Gabriel. O Brasile está no ataque. Quase cinco minutos de partida, primeiro tempo. Escanteio para o Brasile escobrar pela ponta direita. Luiz Gabriel, perna, carata, levantou, tirou a zaga. De novo escanteio para o Brasile. Exato, porque quem chegou para fazer o corte por último ali foi o Luviseto. Colocou a bola para fora após o cabeceio dado pelo Samuel. O próprio Luiz Gabriel, pela segunda vez, cobra o escanteio. Segundo escanteio consecutivo para o Brasile. Luiz Gabriel, levantou forte na segunda trava e deu um tapa na bola o goleiro Vinícius. Cortou de cabeça a zaga do Daniel Brabarense. Tentou o domínio ali no meio com o Juninho. O árbitro para o jogo. Tem um jogador do Brasile caído lá na grande área do Vinícius, Vladimir. É o Jorge quem está caído. Quando subiu para fazer o corte o goleiro Vinícius, atingiu, lógico que sem intenção o Jorge. Ficou sentindo ali o lateral da equipe do Brasile, mas já está se recuperando. Mas o árbitro parou o jogo. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, ACB Notícias e FPF TV giram o tempo e o placar do futebol. Aqui em Águas de Lindóia, passados deste primeiro tempo, seis minutos de jogo. Campeonato Paulista da segunda divisão, sétima rodada. No placar Brasil, você confere comigo. Brasile zero. União Barbarense também zero, Leandro. Olha, temos o primeiro gol já pelo Grupo 3, com um minuto de jogo no Pradão em Limeira. Júnior abre o placar para os visitantes. A Itaperiência vai vencendo o Independente no placar de 1 a 0. 15 de Jaú e Rio Branco empatam sem gols. A Brasil transmite também esse jogo pelo Facebook da Rádio Brasil. Facebook.com.br Rádio Brasil SBO, em cadeia com a Rádio Piratiringa de Jaú. E o jogo do Neão como de praxe, no Facebook.com.br SB Notícias, com som e imagem para você. Esportivo, o refrigerante do prazer. Futebol, futebol, futebol. Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Timasso de Paulo Delbu. Agora no lance anterior, União Barbarense acabou chegando. Bom lance pela esquerda, puxado pelo Brandon, né, Vladimir Catarino? Isso, e concluiu com o chute do Vitinho pela direita, né? Mas errou na medida, o Vitinho, a bola foi muito alta, mas foi uma boa chance da União nesse comecinho de partido. Comentarista Brasil, Eduardo Coelho Fofão. Quase oito minutos de jogo. E como é que começam Brasile e União Barbarense, Fofão? O bom da história, né, até agora, é que a bola não tá queimando no pé dos jogadores do União. Isso é muito bom. E a oportunidade foi criada aqui pelo setor esquerdo, não era pra você ter chutado, era pra você só escorar e empurrar a bola pra dentro do gol. Que dá uma porrada, mandou na arquibancada. Aqui domina o Brasileis com o Rômulo. Pra Furigo. Outra vez pra Rômulo. Atrás pra Marcos Paulo. Domina o médio volante. Tentou com o Furigo. Volta a bola com o Marcos Paulo. Bola entregue ali pro jogador Luiz Gabriel. Atrás da quarta jaga pra João Pedro. Trabalhando João Pedro. Vem trabalhando o time do Brasileis lá pelo setor esquerdo com o Kaique. Trabalha Kaique pela ponta esquerda. A marcação da zaga. A bola se perde pra linha de lado. Saiu com bola e tudo. É lateral pro União Barbarense cobrar. Toma posição. O time do União Barbarense pra repor a bola em jogo. Zero a zero. Estamos caminhando pra nove minutos de partida deste primeiro tempo. O Leandro vai pra cobrança. Tentou com o Vitinho. Fica caído o jogador do Brasileis. O Arthur dá vantagem. Vai embora o time do Brasileis. Pintou o cruzamento. Tirou o Richard. Voltou a bola ali com o jogador do União Barbarense. Que é o Café. Tentou com o Vitinho. E o Arthur tá marcando. É posse de bola. Lateral pra equipe do Brasileis cobrar. Lá pelo setor esquerdo. Toma posição. São Jorge pra reposição. Meteu lá na grande área. Tentando na cabeça ali do Luiz Gabriel. A sobra de bola. O Arthur parou o lance. Vai ficando tranquilamente pra zaga da equipe do União Barbarense. O jogador tá caído de novo na grande área do União Barbarense. Vladimir. Desta vez é o Lucas quem tá caído. E o Arthur deu uma irregularidade no ataque do Brasileis. O Lucas acabou pisando em falso. E acabou ficando dolorido ali dentro da área. Mas também já tá tudo ok com ele. O Vinícius, goleiro do União, vai repor a bola ao jogo. Vinícius. Que joga pela primeira vez com a camisa titular do União Barbarense. Despacha a bola de perto da direita. Tenta Vitinho lá pelo setor direito. A sobra de bola vai ficando com o Marcos Paulo. Trabalho médio volante da equipe do Brasileis. Passa o pé direito sobre a bola. Olha pra esquerda. Olha pra direita. Rola pra Rômulo pelo setor direito. Tentou no comando de ataque. Cortou a zaga do União Barbarense com o Lovizeto. É pra Moraes. Na frente. Pro Brandon. Chegou junto com ele na marcação. Rômulo. E a bola vai pra fora, Vladimir. Deu apenas um toquinho. O Rômulo. Mas o Rômulo pra suficiente. Pra tirar a direção da bola que ia ali para o Brandon. O arremesso foi pro União. Agora tem outro arremesso. O Leão da Treze. Vai Moraes. Toma posição pra repor a bola. Tocou pra Luiz Antônio. Dominou no peito. Tentou na jogada individual. Ainda Luiz Antônio parou. Prendeu. Devolveu pra Brenda. Pelo setor esquerdo. Foi derrubado. É falta marcada, Vladimir. E aconteceu sim. O árbitro em cima do lance marcou. Bola pro União Barbarense. Intermediária lá do esquerdo. No seu campo de ataque. Tá por lá o Moraes. Tá chegando também por lá o Juninho. É boa oportunidade de bola alçada na área defendida pelo goleiro Rander. 10 e 50 do primeiro tempo é falta pro União Barbarense. Falta sofrida pelo Moraes. Moraes posicionado pra cobrança. Mais atrás o Juninho. Camisa 10. Dois homens guardaçando o canto direito do goleiro Rander. Todo mundo na grande área do goleiro do Brasiles. Expectativa aqui no municipal Leonardo Barbieri. Está autorizado. Correu pra bola. Deu um tapa na bola a Moraes. É pra Juninho. Tentou devolução pra Moraes. Chega a zaga. Manda a bola pra linha de fundo, Vladimir. Ah, mas que jogada legal, hein? Bem planejada, bem ensaiada pelo ataque do União Barbarense. A bola ia sobrar novamente pro Moraes. Livre pra cruzar a esquerda. O corte feito pela defesa. Escanteio, Moraes cobra. Escanteio pro União Barbarense pela esquerda. Vai Moraes pro levantamento. Tentou o levantamento. Cortou a zaga. A sobra de bola vai ficando com o time do Brasiles. Olha o contra-ataque. Dois contra dois. Desce na velocidade. Luiz Gabriel passou pela marcação ali do jogador que é Vinícius Alcântara. Bola pelo setor e 70 batida. Sobra a meta do Vinícius. Vai pra fora. Jogada rápida do ataque da equipe da casa, Vladimir. Contra-ataque puxado pelo Luiz Gabriel na velocidade. Fez o passe pro Iquiu, o Lucas Gabriel. Aliás, o Luiz Gabriel esperou o passe na devolução. O Kaique optou pelo chute. Uma pancada. A bola saiu pela linha de fundo por cima. Perdeu a chance o Brasiles de abrir o placar. Luiz Gabriel domina a bola no meio campo. Puxa o time do Brasiles pro campo de ataque. Ele vai começar tudo de novo com o Jorge. Toca a bola com o João Pedro. Dali pro jogador Samuel. Trabalha Samuel pro lado direito do campo. Rola na frente pra Rômulo. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Cortou por dentro. Vai embora o lateral direito do Brasiles. Mais atrás pra Marcos Paulo. Trabalha o médio volante. De novo ali pro jogador João Pedro. Domina o quarto zagueiro. Rolou na frente buscando a colocação do Kaique. Parou, prendeu. Solta a bola ali pro jogador Luiz Gabriel. Tem o jogador Rômulo pedindo bola aqui na direita pra ele. Domina o lateral direito. Parou, prendeu, trabalhou. Na frente ali do jogador que é o Vitinho do Neombra Valencia. Trabalhou no comando de ataque pra Rafinha. Corre atrás dele o Moraes. Ainda o Rafinha lá pelo setor esquerdo com o jogador Lucas. Dominou. Ficou caído. Recupera o União com o Luizeto. Toca a bola aqui pelo setor esquerdo onde está posicionado o Vitinho. Dominou o Vitinho. Abriu na ponta direita pro jogador Brandon. Dominou o Brandon. Passou pela marcação do Jorge. Jogada de linha de fundo. Chega a zaga do Brasiles na cobertura. Faz o domínio com tranquilidade e sai jogando na peça defensiva. O recuo na fogueira para o goleiro Rander. Sai jogando o Rander. Toca de novo lá atrás pra quarta zaga com o João Pedro. Dominou o João Pedro. A bola vai ficando com o Jorge na frente pra Lucas. Trabalhando pelo setor esquerdo. Fez a fita em cima da marcação do Neobro Marense. Bola tocada ali no miolo com o jogador Kaique. Dominando o Kaique na cabeça do grande círculo. Abre o jogo pelo setor direito onde está posicionado o Rômulo. Na chegada do jogador Vitinho. Ele é obrigado a tocar a bola pra fora. Vamos à informação. Plantão Esportivo Leandro Ramos. Dois gols movimentam a rodada pela Vezinha. No grupo 2 a Francana Líder abre o placar contra o Catanduva. Francana 1, Catanduva 0. E no grupo 6 a Adé Guarulhos também abre o placar contra o Mauá. Gol de Gabriel 12 minutos, primeiro tempo. Guarulhos 1, Mauá 0. Ó o Vitinho. É pra Juninho. Dominou. Puxou pro lado esquerdo. Ingressou na grande área. Perdeu o ângulo. Bateu. A bola raspa o poste e vai pra fora. Boa jogada do Vitinho. Viu na entrada da grande área Juninho. Tava bem marcado. Fintou o zagueiro. Perdeu um pouco o ângulo. Foi pro lado esquerdo e bateu o cruzado. Levou perigo, Vladimir. Ah, é a chamada jogada sufixo no diminutivo, né? Do Vitinho pro Juninho. Juninho até que demorou um pouco pra decidir o que fazer com a bola. Mas depois ainda conseguiu a conclusão. Leva perigo. Assustou o goleiro Hunter. Outra boa jogada do Ninho. Eduardo Coelho, Fofão, comentarista Brasil. E o jogo, Fofão, depois desse lance. No Vizeto ganhou. Boa bola pra prendam pelo setor esquerdo. Dominou, prendam. Vai partir pra cima da marcação do Rômulo. Ficou caído, perdeu a bola. Sai da meta o goleiro. Rander pra fazer a defesa. Fofão, 15 minutos e o jogo 0 a 0. A melhor equipe do União, que só não pode ser surpreendido como foi naquele contra-ataque, né? Precisa atenção no setor da Meiuca. Ficou bem no primeiro combate. Mas já pode merecer o placar aqui. Teve essa oportunidade com o Juninho, que já deveria, na hora que ele recebeu a porta de bola, ter batido. Mas, tô gostando de ver aqui. Realmente, solta a bola, não está queimando. Já pode merecer o placar. Domina João Pedro pra equipe do Brasília. Solta a bola pra Furigo. Dominando o Furigo. Carrega a bola, o camisa 7 da equipe da casa. Na direita pra Rômulo. Apoiando bastante o ataque, o lateral direito, Rômulo. Bola solta ali com o Lucas. Devolveu com o Rômulo. Atrás pro Samuel. Domina o zagueirão central. Toca a bola com o seu companheiro de zaga, João Pedro. Dominando João Pedro. Na aproximação do Luiz Antônio. Meteu na cabeça do Jorge. Tentou o cabeceia. Sobra de bola com o Richard. Sai jogando. Ficou com o Vinícius Alcântara. Perto da direita na bola. O lançamento é pra Luiz Antônio. Cortou a zaga da equipe do Brasília. Lançamento em profundidade era pro Lucas. Vai sobrando ali com o Moraes. Faz a proteção lateral esquerdo do Neom Brabarense. Vai embora pro jogo. Trabalha o Moraes pelo setor esquerdo. Parou. Prendeu. Tem ao seu lado ali pedindo bola. Luiz Zeta é pra ele. Domina o 8 do Neom Brabarense. Vai virar o jogo. Toca a bola pro zagueiro central. Vinícius Alcântara. Dominando o Vinícius Alcântara. Na direita pra Eliandro. Mais à frente ainda pro Vitinho. Toca a bola ali no meio. Buscando a colocação do Café. Matheus Café. Jogando hoje na sua posição original. Que é a volante. Toca a bola pelo setor esquerdo pra Richard. Já rompe a linha demarcatória do gramado. Soltou lá pelo setor esquerdo pra Moraes. Bateu no Lucas. E a bola vai pra fora, Vladimir. Tinha endereço certo, né? A bola ia pra área no cruzamento feito pelo Moraes. Mas acabou colocando pela linha lateral. Domina Luiz Antônio. Pra Luiz Zeta. Tu tentou ali com o Moraes. Outra vez pra Luiz Zeta. Tentou, ameaçou. Sobrou ali no meio com o jogador que é o Café. Dominou o Café. Quase que perde a jogada. Vai atrás dela. O Richard furou no chute. Aí a bola vai ficando com o ataque da equipe do Brasile. Que é o Kaique. Chegou o zagueiro Vinícius. E a bola foi pra fora, Vladimir. É, assustou agora o Richard nesse lance. Mas pra sorte estava atenta na retaguarda ali. Estava atento o Vinícius Alcântara. Colocou a bola pra fora. O Brasile segue no ataque. Rádio Brasil. A força de Santa Bárbara do Oeste. O Richard mostrou o cartão de apresentação dele, né? Curei. Moraes cobra o arremesso lateral. Tentava Luiz Antônio. Cortou de cabeça Samuel. Manda a bola pra fora. Lateral pro time do União Brabarense. Cobrar pela ponta esquerda. Quase 18 minutos de partida. Primeiro tempo, 0 a 0. Moraes vai pra reposição de bola pro time do União Brabarense. Tentou ali na frente com o jogador Brandon. Tem a marcação do Samuel. Encostou Moraes. É pra ele. Ajeitou Moraes. Perda à esquerda na bola. Vai Marcos Paulo em cima dele. Caiu. E a bola vai pra linha de futebol. Como é que foi a falta, né, Vladimir? Marcou, marcou. Sim. Não se contenta. Reclama bastante ali o Marcos Paulo. Mas a falta foi marcada. E o Moraes, quem sofreu, também tá se apontando lá, se preparando pra batida. Também tá chegando por lá o Juninho. Agora um pouco mais fechada, né? Uma bola mais próxima lá à linha de fundo. Bela oportunidade também pro União Brabarense. Novamente na cobrança de falta. 18 minutos e meio decorridos. E o partido ao primeiro tempo é cobrança de falta. Pro União Brabarense cobrar. Pela ponta esquerda, Juninho. Ajeita a bola pro levantamento. Está próximo também. O Moraes já deixou a linha da bola ali. Dois homens guardaçando o canto direito do goleiro do Brasília. O Rander está autorizado. Vai Juninho. A jogada ensaiada bateu direto pro gol. Tirou de cabeça na primeira trave o time do Brasília. Na complementação, Kaique tirou. O rebote volta com o União Brabarense. Vitinho lá pela direita. Trabalhou. Pintou o cruzamento pra grande. Aliás, a chance subiu o zagueirão Samuel. Escanteio, Vladimir. Não, agora... Não, tiro de meta. Deu tiro de meta, né? É, segundo ele, o último a tocar foi o jogador do União Brabarense, quem estava lá. O Lubizeto. A bola pertence ao time do Brasília. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. Moraes domina a bola pelo setor esquerdo na zaga. Vem buscar jogo o Richard. Daí, pro jogador Vinícius Alcântara. Vem buscar jogo o Camisa de número 5, Café. Dominou o Café. Entregou pra Vitinho na passagem. Deixou pro Eliandro. Vem o União Brabarense pela direita. Bateu ali no jogador Jorge. A sobra de bola vai ficando ainda com o time do Brasília. É pra Lucas. Pela ponta esquerda. Vem trabalhando o time do Brasília. Vai em cima dele ali o jogador, que é a Rafinha. Dominou, puxou por dentro. Tentou o arremate direto pro gol. Pintou o cruzamento. Sobe de cabeça, Moraes. Afasta o perigo. O rebote vai ficando ali com o Breno. A sobra é do Brasília com o Romulo. De pé da direita. Ajeitou ali pra Luiz Gabriel. Outra vez pra Romulo pela ponta direita. Trabalhou pra Furigo. Dominou Furigo. No comando de ataque era pro Rafinha. Falta marcada, Vladimir. Por falta de uma, foram duas. Primeiro, o Furigo foi atingido por trás. E depois, a falta foi cometida sobre o Rafinha. O árbitro marcou a segunda. Agora tem a chance. O Brasília de bola parada. 20 minutos e meio. Decorridos e partida deste primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Sétima rodada, sub-23. Você acompanha o jogo com imagens no Facebook da TV SB Notícias, no SB Notícias da Rádio Brasil. E também com imagens da FPF TV. O time do Brasília está com a cobrança de falta. Ela é perigosa pela meia direita. O goleiro Vinícius, do União Brabarense, vai orientando a formação de barreira. Quatro, cinco homens ali na formação. E a barreira... Rapaz, está bom e tensionado. Luiz Gabriel e também o quarto zagueiro, João Pedro, posicionados para a cobrança, né? Cinco homens na barreira, cobrindo o canto esquerdo do Vinícius. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. 21 minutos e meio agora. Luiz Gabriel deve ser o autor da cobrança. Está autorizado. Correu para a bola, camisa 10, bateu na barreira. Ficou fácil para a pegada do goleiro Vinícius, do União Brabarense e Vladimir. A barreira amorteceu e o Vinícius, tranquilo, ficou com a bola. Cobrança de falta, perigo algum, levou ao gol do União. Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Um abraço ao Maurício Andretti, o Tales, Ana Clara, a Letícia. Obrigado pelo carinho da audiência. Na manhã deste domingão, ligados no futebol da Brasil. 22 minutos, marco eletrônico da Brasil. Primeiro tempo aqui em Águas de Lindóia. Zero Brasileis, zero também União Brabarense. As imagens deste jogo são do Isaías de Souza. A direção geral de imagens de Josué Silva. A técnica externa de Jacaleão. É equipe conosco aqui na cidade de Águas de Lindóia. Domina o Lovizeto para o União Brabarense. Boa bola para Juninho. Protegeu o Romulo. Sai da meta o goleiro. O Rander para fazer a defesa, Vladimir. Um pouquinho de força além da conta nesse passe do Lovizeto buscando o Juninho. Foi com qualidade, mas a força foi um pouco exagerada. Ficou fácil para a defesa da equipe do Brasileis com o Rander. Poderia ter carregado um pouquinho mais. No pior das hipóteses ele sofreria a falta, mas a jogada foi boa. O Brasileis vai para o campo de jogo. Começando aqui na direita com o Romulo. Encostou o furigo. Passa o pé direito sobre a bola. Tentou ali no meio. É para o jogador Lucas. Ficou com o Brandon. Domina o Brandon para a equipe do União Brabarense. Com o café outra vez para a Brandon. Para Vitinho lá pelo setor direito. Passa o pé direito sobre a bola. Camisa 7 do União na direita para Eliandro. Boa bola para o Brandon. Olha a chance. Vai fazer. Salva o goleiro Rander. Ele ia dar por cobertura. No goleiro da equipe do Brasileis, Vladimir. Era uma ótima alternativa. Que o goleiro Rander foi bem. No momento certo ele saiu nos pés ali do Brandão. Impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. Domina o time do Brasileis. Parte lá pelo setor esquerdo. Trabalhando o Kaique. Domina o camisa 8 da equipe do Brasileis. Soltou ali com o furigo. Boa bola no meio para o jogador Lucas. Sobrou para Brandon. Domina a Brandon. Recupera a Luviseto para a equipe do União Brabarense. Para Luiz Antônio e para Juninho. Outra vez para a Brandon. Perdeu a jogada. Recuperou Luiz Gabriel. A bola na direita para o Lucas. Domina o time do Brasileis. Fica caído o jogador do Brasileis. Dominando o Rômulo pelo setor direito. Vai pintar o cruzamento para a grande área. Puxou por dentro. Tem a marcação à distância ali do jogador. O Brandon. Outra vez para a Rômulo pela direita. No meio para Marcos Paulo. Chegou o furigo. Dominando o furigo com a bola. Solta na quarta. Daságua onde está posicionado o João Pedro. Dominando o João Pedro. Faz o giro. Também marcado. Ele recua a bola até o goleiro. O Rander. Já abandonando a sua meta. Sai jogando de perto à direita. Arma da direita para a subida ao ataque do Rômulo. É para Marcos Paulo. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Cortou. O Moraes. Dá um toque a mais na bala. Conseguiu o domínio. O Moraes. Vai embora. Olha o time do União Brabarense no contra-ataque. É para o jogador Juninho. Pode bater. Bateu Juninho. Para o gol. Gol. É do União Brabarense. Na marca de 24 minutos. O Alvinegro abre o placar aqui no Municipal Leonardo Barbieri. Numa boa jogada. Disputada aqui pelo setor esquerdo. O Moraes ganhou. Foi na linha de fundo. Cruzou. O Juninho entrava na grande área. Ajeitou e bateu cruzado. No canto direito. Baixo do goleiro Rander. E saiu para comemorar por abraço. É gol do União Brabarense. O gol é o momento mais importante do futebol. Juninho balança a rede. E deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É festa do futebol aqui em Águas de Lindóia. Explode coração. Explode coração. Gol neles Juninho. Gol neles Juninho. Gol neles Juninho. Quando a explosão do gol acontece, galera, vibra de emoção. E agora Rander. Um para o União Brabarense. Juninho. Camisa 10 marcou. Para a alegria. Para a alegria do pessoal lá de Frutal de Minas Gerais. O detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. Valeu pelo esforço. Recuperou a bola no campo de defesa lá pela esquerda. Pegou de calças curtas a defesa do Brasileiro. Fez o lançamento para o Juninho. Valeu. Calma. Bateu forte. Até se esforçou. O goleiro. Juninho é o nome do gol. União 21 a 0. 26 minutos e 30. União Brabarense abre o placar aqui em Águas de Lidóia. O Brasileiro vai ter campo. Dominando o furigo. Trabalhando a bola ali para Luiz Gabriel. Abre completamente o jogo da direita para a esquerda. Para a subida, o ataque de Jorge. Dominando Jorge. Passou pela marcação. Desce em profundidade. Cortou a zaga do União Brabarense. A sobra do Leandro. Pelo setor direito. Tentou para Luiz Antônio. É para Vitinho. Desceu na velocidade. Olha o time do União Brabarense. No contra-ataque. É para Juninho. Pode fazer. Dominou para Bando. Fintou o goleiro. Foi derrubado. Pênalti. Mais um contra-ataque mortal do União Brabarense. Começou com o Vitinho. Para Juninho. Para Brandon. E o goleiro derruba o Brandon. É pênalti para o União Brabarense. Vladimir. No Vitinho. Na velocidade. Pelo momento certo. Tocou para o Brandon. Com tranquilidade o Brandon. Dribui. Penalidade máxima. Para o União Brabarense. Cobrar. Brandon vai para a cobrança. Ele sofreu a penalidade máxima cometida pelo goleiro Rander. Depois de ser pintado. Foi derrubado. Pode fazer o segundo gol do Avri Negro. Está autorizado. É ele e a bola e o goleiro Rander. Brandon. Camisa 11. Vai para o pênalti. Está autorizado. Perna direita. Para o gol. Gol. É do União Brabarense. Na cobrança de penalidade máxima. Brandon. Camisa 11. Estufa a rede. De Rander. O goleirão da equipe do Brasile. Faz o segundo gol. Aos 28 minutos de partida deste primeiro tempo. Na cobrança de penalidade máxima. O gol é o momento mais importante do futebol. Brandon. Camisa a rede. E deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É a festa do futebol aqui em Águas de Lindóia. Explode coração. Gol neles, Brandon. Gol neles, Brandon. Gol neles, Brandon. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora a Rander. Falam as suas vitórias. 2-2 para o União Brabarense. 0 para o Brasile. O detalhe do gol. O segundo União Brabarense. O gol de cobrado pelo Vladimir. Muito, muito cobrado, aliás, pelo Neto. Até assustou um pouco. O bola bateu no Peta. Vindo lado interno. Lado direito do goleiro Rander e entrou. O Rander pulou no canto esquerdo. Nada conseguiria fazer. O Brandon faz o segundo. O segundo União Brabarense amplia 2 a 0. Olha o Brasile. Tentou a batida ali com o Kaique. Cortou o Luizeto. Respondeu o Marcos Paulo. Jorge lá pelo setor esquerdo. Tentou na frente, buscando a colocação do jogador Lucas. E a bola vai para fora. Eduardo Coelho, Fofão, comentarista Brasil. Meia hora de jogo. Dois gols do União, Fofão. Olha, o resultado é justo. Já dizíamos do melhor jogo. A bola estava queimando no pé dos jogadores. Havia criado uma oportunidade com o Vitinho, que ele desperdiçou. Então, merecido esse resultado. Uma tranquilidade. Aí você pode ampliar. Por para cá. Porque, por melhor que tente a equipe adversária mostrar um pouco de tranquilidade, colocando essa bola no chão, o momento é mais do que positivo. Sabendo observar e jogar, você pode ampliar tranquilamente esse placar. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Olha a chance ali do Kaique, a batida para o gol. A direita do Vinícius para fora, Vladimir. Já estava fora do lance o goleiro Vinícius. A pancada foi do Kaique. A bola foi à direita, linha de fundo, tiro de meta. E é o primeiro jogo nesse campeonato que o Neon Barbarense marca mais de um gol. Já quebra uma marca e consegue dois gols nessa partida. Dominando o café ali no meio campo. Na direita para Eliandro. O Neon Barbarense faz 2 a 0. Vai vencendo até que é só a primeira partida no campeonato. Lançamento em profundidade é para o Brandon. Vamos acompanhar. Dominou o Brandon. Indireçou na grande área para Juninho. Tentou a batida em cima do zagueiro Samuel. Para fora, Vladimir. É, uma pancada do Juninho. Tinha endereço e é para o gol. O corte foi feito pela defesa. Tocou no João Pedro. Lateral para o Neon. Vai Moraes para a cobrança do arremesso manual. Pela ponta esquerda 2 a 0. Neon Barbarense na frente. Bola solta ali para o jogador Luiz Antônio. Chegou Rômulo. Toca a bola para fora. Vamos à informação. Plantão esportivo. Leandro Ramos. Leandro Ramos. Gol movimentando a rodada da manhã desse domingo. Na Vezinho, Fernandópolis abre o placar contra o Bandeirante. Danilo aos 17 minutos faz Fernandópolis 1, Bandeirante 0. E a Matonense também faz 1 a 0 no Taquaretinga. O gol foi de Diego Alves. Matonense 1, Taquaretinga 0. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifab, distribuidora exclusiva NET no Brasil. Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Um abraço ao Alessandro, a Nilce, o Otávio, a Maria Valentina. Também conosco o Joaquim Bueno, o Barones. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Trabalha o quarto zagueiro João Pedro por time do Brasile. Brasile, tentou ali na frente, é para Kaique, faz o giro. Deu o combate à zaga do União Brabalhense, foi derrubada. Falta marcada ali no meio campo por Brasile. Vladimir. É bem na linha, divisória do gramado. Brasile tentou cobrar rapidinho, não estava valendo agora sim. O Rico domina a bola para a equipe do Brasile. Solta atrás com o Samuel, o zagueiro central. Na direita para Rômulo. Trabalha Rômulo aqui pelo setor direito. Vem buscar jogo ali no meio, o Fuligo devolveu com o Rômulo. Atrás para o zagueiro Samuel. Trabalha Samuel, perna à direita na bola. Rola no miolo ali para o jogador Fuligo. Está marcado na direita para Rômulo. Dominando Rômulo. Tocou ali no meio para Luiz Gabriel. Puxou para a perna da esquerda. Toca lá na esquerda onde está posicionado o Lucas. Para Luiz Gabriel, para Jorge pelo setor esquerdo. Desce o lateral, pintou o cruzamento forte. Acompanha o Vinícius e a bola vai para fora. Tiro de meta, Vladimir. Exagerou na força o Jorge, né? A bola foi muito fechada também. E aí não levou perigo nenhum. Apenas acompanhou a saída o goleiro Vinícius. Rádio Brasil. Na cobertura do campeonato paulista da segunda divisão. Moraes levantou. Na frente é para o Brendon. Protegeu o Marcos Paulo. Chegou, recuou para o goleiro. O goleiro de perto da direita manda a bola para fora, Vladimir. Do jeito que deu. Para onde estava virado. Mantou a bola para fora ali o Hunter. Agora já administra o União, não tem pressa não para a cobrança desse arremesso. Vai para a cobrança do arremesso manual para o time do União Brabarense. Moraes, camisa meia dúzia. Se apresenta o Brendon lá pela ponta esquerda. Está bem marcado o Brendon. Dominou no meio de dois jogadores. A bola tocada no Romulo por último. Foi para fora de novo. É lateral para o União Brabarense. Cobrar lá pela ponta esquerda. Vai, Moraes. Vai meter lá na grande área do Hunter. Tentou a subida Luiz Antônio. E a bola tocada para fora. É tiro de meta. Vamos à informação. Plantão Esportivo, Leandro Ramos. Mais dois gols movimentando a rodada da Bezinha. Em Taquaretinho, o time da casa busca um empalho rapidinho. Agora Taquaretinho a um, Matonense também um. E em Fernandópolis, Gildo amplia os 30 minutos. Fernandópolis 2, Bandeirante de Buribui 0. 34 minutos passados deste primeiro tempo aqui em Águas de Lindóia. Dois para o União Brabarense. Juninho e Brendon. Tentou a batida o Luiz Antônio. Obrigando o goleiro. Há uma grande defesa. Se esticou todo. Manda a bola para escanteio, Vladimir. É, numa saída errada do time do Brasile. O União recuperou. O Luiz Antônio arriscou de longe, do meio da rua. Se esforçou. Se esticou todo o Rander para fazer a defesa, fazer o corte. O escanteio vai ser cobrado pelo próprio Luiz Antônio. Lá do direito do ataque do União. Ligados no futebol da Brasil. O Claudemir Belisário Mil. O Edmilson Gomes, o Bodinho. Obrigado pelo carinho da audiência. Luiz Antônio ajeita a bola para a cobrança de escanteio pela ponta esquerda da equipe do União Brabarense. Perto da canta, levantou na primeira trave. Tirou lá atrás. Jorge afasta de qualquer maneira. Ganhou Juninho. Devolveu para Luiz Antônio. É pela ponta direita. Pintou o cruzamento na jogada aqui para o Brendan. O árbitro está marcando posse de bola para o time do Brasile. Vladimir. É, deu falta de ataque. Segundo o árbitro, houve um empurrão ali do Brendan para cima da zaga. Por isso a falta foi marcada. E tem um prédio, né? Que vem bem atrás aqui da arquibancada do gol defendido pelo Rander. Normalmente as pessoas ficam na sacada assistindo o jogo. Agora eu procurei. Não tem uma pessoa sequer assistindo o jogo ali no prédio. Viu, meu amor? Lá vem o Brasile, com o Romulo. Tentou ali na frente e chegou. O Brendan toca a bola para fora. É manual para o time do Brasile. Romulo já cobra e dominou com defeito seu companheiro. A bola toca lá para fora. Era o Luiz Gabriel que estava na jogada. Lateral para o União Barbarense cobrar. Vai Moraes. Na marca de 36 minutos de partida neste primeiro tempo. Repõe a bola em jogo. Tentou na cabeça do Brendan. Subiu junto com ele o Romulo. Marca o Marcos Paulo. Toca a bola na direita. Era para o Rafinha. E o Arto marca. Falta, falta. O time do União Barbarense cobrar pelo setor esquerdo. Eduardo Coelho Fofão. 36, 37 agora. Primeiro tempo. 2 a 0. União Barbarense Fofão. Continua desperdiçando oportunidades. Como a do Juninho. Se presta atenção ali estava a goleira. Dá um tapa por cima dele e faz um belo gol. Mas manda no jogo. Manda no jogo. Marca direitinho. Está evitando ser surpreendido no contra-ataque. Mas faz uma boa apresentação. Sem dúvida nenhuma. E agora o Eliandro. No cruzamento ele cortou. O Vinícius tentou evitar o escanteio. Mas não conseguiu, Vladimir. É, o Eliandro cabeceou. Porque a bola estava chegando ali no Kaique. Mas cabeceou muito forte. Foi na linha de fundo. Escanteio. Vem na batida lá o Luiz Gabriel. Escanteio por Brasília Escobara. Quase 38 minutos de partida neste primeiro tempo. 2 a 0. O Eliandro Barbarense na frente. Gol de Juninho e Brendon. Luiz Gabriel vai para a cobrança. Perto da Caiota levantou forte na segunda trave. Subiu. Não está valendo nada, né, Vladimir? Não. Alta. Falta de ataque. O Samuel empurrou ali o Vinícius. O árbitro em cima do lance marcou essa falta de ataque do Brasília. Vai para a cobrança do tiro de meta. O goleiro do União Barbarense, Vinícius. Perto da direita na bola. Fez o levantamento. Tentou ali com o Vitinho pelo setor direito. Brigando com a zaga. A bola vai para fora. O último toque foi do Jorge. Lateral para a equipe do União Barbarense. Cobrar lá pela direita. Vai chegando o Eliandro para a batida. Toca curtinho ali com o jogador Vitinho. Trabalha Vitinho. Devolveu com o Eliandro. Na cobertura outra vez para o Vitinho. Tentou de calcanhar. Mas óbvio que está marcando saída de bola. Lateral para a equipe do Brasília. Escobrar aqui pelo setor esquerdo. E atenção torcedor. A Rádio Brasil, TV, as cibernotícias e FPF TV. Giram o tempo e o placar do futebol. Aqui em Águas de Lindóia. Decorridos agora 38 e 40. Primeiro tempo. Campeonato paulista da segunda divisão. Sétima rodada. No placar Brasil. Você confere comigo. Brasília 0. União Barbarense 2, Leandro. No facebook.com.br SB Notícias. A página do SBN no facebook. A gente transmite Brasília e União Barbarense com som e imagem. Um abraço do João José Rocha. Que lembra e manda um abraço para o amigo fisioterapeuta Alisson. Do Rafael Barbosa. Que manda um abraço para o Isaac. Para o Miguel Júnior. Para todo mundo ligado no facebook.com.br SB Notícias. Vale o registro. No facebook.com.br Rádio Brasil SBO. Só na página da Rádio Brasil no facebook. O ouvinte acompanha. 15 de Jau 0. Rio Branco também 0. Em cadeia com a Rádio Piratininga de Jau. Luitex. Máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. O futebol no Brasil é show de bola. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. Um abraço. Acompanhando o nosso trabalho. O Otávio Barbosa. Obrigado pelo carinho da audiência. Trabalha o time do Brasileis. Na quarta zaga com o João Pedro. Pelo setor esquerdo para o jogador Lucas. Puxou por dentro. Toca a bola ali para o jogador Furigo. Trabalha Furigo. Está marcado ali a distância. Pelo café. Na esquerda para Kaique. Dominando Kaique. Tem o Vitinho na sua marcação. Vai na jogada individual. Puxou por dentro. O camisa 8 da equipe do Brasileis. Está todo mundo bem marcado. Vai Luizento. Costou. Roubou a bola. É para Vitinho. Lançamento é para o Brendo. Dominou no peito. Solta a bola para Juninho. Vai começar aqui pelo setor esquerdo com o Moraes. Dominando o Moraes. Vai embora o lateral esquerdo do Daniel Bramarense. Deu um tapa ao Brendo. Tentou a devolução. Perdeu. Recupera o time do Brasileis. Com o jogador Luiz Gabriel. Boa bola na esquerda para o Kaique. Está impedido Vladimir. Estava sim. Não estava valendo não esse ataque do Brasileis. Estava à frente ali quem estava no lance. Era o Kaique que o assistente marcou. O árbitro confirmou. União Barbarense trabalha a bola com o Vitinho lá pelo setor direito. Carrega a bola no meio campo. Na esquerda para o Brendo. Mais à frente para o Moraes. Lá vem a União. Passou. É para o Vitinho. Jogada de linha de fundo. Corre atrás dele o Samuel. Vai o Vitinho. Devolveu para o Moraes. Faz o giro em cima dele. Marcos Paulo. Toca na bola. Marcos Paulo. É lateral. Vladimir. É de novo a posse de bola pertence para o Leão Barbarense lá no campo de ataque. Leão da 3 está vencendo o 2 a 0. Moraes toma a posição para refor a bola em jogo. Vai meter lá no miolo da encrenca na grande área do goleiro Rander. Fez o levantamento. Tentou na cabeça do Luiz Antônio. Subiu a zaga. O rebote vai ficando com Luiz Gabriel. Domina o meia da equipe do Brasileis. Solta pelo setor esquerdo onde está Furigo. Dominou Furigo. Já rompe a linha da marcadora do gramado. Solta pelo setor esquerdo. Passou por um. Veio a melhor colocação do escompeiro. Solta na direita onde está posicionado Rômulo. Dominando o Rômulo. 2 a 0. Vence o Leão Barbarense. Furigo. Tentou na frente ali. Era para o Lucas. De presente para o Café. Ajeita a bola para o Leão Barbarense. Volta a bola novamente para Matheus Café. Jogando no meio campo. Solta na direita onde está posicionado o Leandro. Volta a bola com o Café. Protegeu o Café. Solta a bola lá pelo setor direito. É para o Leandro. É para Vitinho. Devolveu com o Café. Já rompe a linha da marcadora do gramado. Levantamento em profundidade na esquerda para o Brandon. Chega o Rômulo. Bola vai para fora, Vladimir. Ah, o Rômulo tirou o doce ali da boca do Brandon. Estava a bola sobrando para ele. E essa aí, o cara, o Leandro, mandou a bola para longe. Mandou para fora. Lateral para o Leão. 42 minutos. O Moraes cobrou. Tentou com o Café. Ele arriscou. Na direita do goleiro, Rander. A bola para fora, Vladimir. Ativa a bola, foi para fora. Tiro de medo. 43 minutos. Primeiro tempo. Kaique fez o levantamento na esquerda. Atirou o Moraes. Dominou no peito. Perto da direita. Meteu para frente. Subiu o jogador Rômulo. No costado ali do Brandon. Vai embora o time do Brasil. E solta a bola com o Kaique. Lá pelo setor esquerdo. Dominou o Kaique. Está bem marcado. Solta a bola para o Rômulo. Cruzou na direita. É para o jogador Luiz Gabriel. Olha a batida. Esparra. Salva. O gol de empate. O Vinícius. Goleirão manda para fora, Vladimir. É grande. Defesa feita pelo Vinícius. O chute fez de longe. Batida do Luiz Gabriel. Aquela batida seca, né? A bola foi no canto direito. Foi buscar o Vinícius. Bola. Bola para o descanteio. O Kaique vai na cobrança. Seria o primeiro gol do Brasileis. Não de empate. 2 a 0. Está o placar infavorável ao time do União Brabarense. Escanteio para o Brasileis cobrar pela ponta esquerda. Kaique posicionado para o levantamento na grande área de Vinícius. Fez uma grande defesa agora. Cruzamento de novo Vinícius. E a bola para fora, Vladimir. Agora o cabeceio foi do Jorge. Aquele cabeceio. A bola foi rente ao chão. Mais difícil ainda. Outra grande defesa feita pelo goleiro Vinícius. Domina o Brasileis com o Luiz Gabriel aqui pela direita. Toca na quarta zaga para o jogador. João Pedro. Pinta o cruzamento. É para o Lucas lá pela ponta esquerda. Tem o Leandro na sua marcação. Jogada de ali de fundo. Melhor para o Leandro. Rouba a bola. Sai jogando para o União Brabarense. Entregando para Vindinho. Cruzamento ali no meio. Ele tentava o Juninho. Melhor ainda para o time do Brasileis. Com o jogador Marcos Paulo. Para o quarto zagueiro que é João Pedro. Domina João Pedro lá pelo setor esquerdo. Trabalha João Pedro. Perna esquerda na bola. Tentou buscar a colocação do Jorge. Faz a proteção à zaga do União Brabarense. Tirou o Vinícius ao canto. E a bola vai para fora, Vladimir. É, mas o árbitro já havia marcado a falta, né? Quando tomou a frente ali o Jorge. Ele acabou segurando o Vinícius. Por isso levou a vantagem. O árbitro viu a falta. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Mais um. Teste o Canatiba. Os dias do momento. Vamos até 46 minutos. Um minuto para acabar o tempo regulamentar deste primeiro tempo aqui em Águas de Lindóia. 2 a 0. União para o Varense na frente. Gols de Juninho e Prandon. União desce lá da direita com o jogador Eliandro. Na frente para o Luiz Antônio. Tentou com Juninho. Cortou o Rômulo. Vem buscar jogo. Centro avante Rafinha. Dominando Rafinha no meio com Furigo. Trabalha Furigo. Ajeitou de perto da esquerda para a chegada do Rômulo. Desce na velocidade. Tentou pelo setor direita para Furigo. Faz o giro para Luiz Gabriel. Agora dominou. Agora tentou ali com Furigo. Para Luiz Gabriel. Trabalha. Parou. Prendeu. Tem dois jogadores da sua marcação. Ele faz o giro. Protege a bola. Camisa 10 do time do Brasile. Virou lá pelo setor esquerdo para Kaique. Ajeitou para perto da direita. Ingressou na grande área. Tentou batida. Raspa o poste. Vai para fora. Vladimir. Rapaz. Tem que dar mais uma demão de tinta ali na trave. Passou muito perto esta bola do Kaique. Quando termina o primeiro tempo. Apita o árbitro. A Lester Cláudio da Costa Tambeli. Fim de jogo no primeiro tempo. 2 a 0 União Barbarense. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Têxtil Canatiba. O Dins do momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor NETS do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. Saída de bola pertence à equipe alvinegra de Santa Bárbara do Oeste. O árbitro Alester Cláudio. Tomando as providências. Acertando o seu relógio. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Brasil Futebol Show. Trabalha o time do Brasileis com o jogador que é Kaique ali no meio. Para Lucas. Tenta a batida direto para o gol. Pega bem posicionado o goleiro. Vinícius no canto direito e faz a defesa. Sai jogando lá pelo setor esquerdo onde está posicionado o Richard. Para o jogador Moraes. Trabalha o lateral esquerdo do Dião Bravarense. Conduz a bola. Espera a chegada dos companheiros. Entregou curtinho ali com o Luviseto. Devolveu com o Moraes. Vai embora na frente com o Dandam. Na sua primeira participação no jogo. Acabou caindo. Perdeu a bola. Recupera o time do Brasileis. Chega o café. Toca a bola para fora. A bola foi lá na rua, Vladimir. Caiu no capô do carro. Quase acertou o carro da Rádio Brasil. Domina. Jorge para a equipe do Brasileis. Aqui pelo setor esquerdo. Toca o curtinho de volta para o jogador João Pedro. Dominando o João Pedro para Samuel. O zagueiro central da equipe do Brasileis. Ajeita a bola de perto da direita. Docto. Docto. Obrigado. Docto. E aí 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 rodada no placar Brasil, você confere comigo, Brasile 0, União Barbarense 2, Leandro. Definidas as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, da Série A2, série que tem a maior parte dos times grandes no futebol masculino. Invictos, três times passaram pela primeira fase, com cinco jogos e cinco vitórias. As meninas do Palmeiras, que pegam o Porto Velho, do Taubaté, que enfrenta o Esmaque do Pará, e do São Paulo, que enfrenta o Botafogo Paraibano. Esportivo, o refrigerante do prazer. Futebol, 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 Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Você ligado na Brasil, e a Brasil ligada em você. Olha a chance, tentou a batida ali no meio da rua, Juninho. A bola vai à direita do goleiro, Rander, para fora, Vladimir. É, a gênesis do lance foi com o Luiz Antônio, recuperou a bola na intermediária, fez o passe para o Juninho. Juninho tentou surpreender o goleiro, o goleiro Hanks foi de longe, mas a bola foi para fora. Domina a zaga do União Brabarense, bola com o Eliandro, na direita com o Vitinho, trabalha o Vitinho, já rompe a linha demarcatória do gramado, passou pelo furigo, desce na velocidade, passou também pelo Jorge, jogada de linha de fundo, pintou o cruzamento, olha a chance, tira o Jorge, afasta o perigo de qualquer maneira. A bola volta ali com o café, na direita para o Eliandro, desce o lateral direito para o jogador Luiz Antônio, tentou a devolução, chegou o Jorge, faz o domínio de bola e agora recebeu a falta cometida pelo atacante Luiz Antônio. Falta para o Brasileis, Vladimir. É, o Luiz Antônio perdeu a bola e no afã de recuperá-la, cometeu a falta, derrubou ali o zagueiro João Pedro, falta bem marcada. Na técnica central, Vinícius Fabiano, um abraço Vinícius, obrigado pelo seu trabalho. Esse é o somzom da Rádio Brasil que você está conferindo na manhã deste domingo, Dia das Mães, União Brabaense vai conseguindo a sua primeira vitória até aqui na competição, lançamento é para o Vitinho, não conseguiu o domínio, perdeu a bola, recupera Lucas para a equipe do Brasileis, cruzamento pelo setor direito, na jogada para o Rafinha, chega Moraes na cobertura, faz o domínio, lateral esquerdo do União Brabaense, protegeu, toca a bola para fora, lateral para o Brasileis, Vladimir. É, se viu apertado ali o Moraes, aí não teve alternativa, né? Colocou a bola para fora, vem o Brasileis tentando diminuir a diferença. Caiu ali o Luiz Gabriel, recupera o time do União, meteu para frente para a corrida do Dandam, chegou a zaga ali com o Marcos Paulo, para o zagueiro Samuel, com tranquilidade toca a bola o time do Brasileis, no seu campo defensivo, para João Pedro, na esquerda para o jogador Jorge, vambora o lateral esquerdo, tentou a enfiada, não foi ninguém, protegeu a zaga do União e a bola vai ficando tranquilamente nas mãos do goleiro Vinícius do União Brabarense. Eduardo Coelho Fofão, quase 10 minutos, segundo tempo, continua o placar 2 a 0 para o União Fofão. A equipe do Brasileis adiantou um pouco mais a sua equipe, né? É o que eu disse, vai tentar de qualquer forma fazer primeiro gol, para ver o que vai acontecer. Mas a marcação é boa, quando eu falo a atenção, se os jogadores prestarem atenção, o Vitinho está toda hora livre aqui pelo setor direito, sozinho, sozinho, o jogador do lateral esquerdo Jorge fecha pelo meio, para ser um jogador de cobertura. Então se prestar atenção, pode armar a jogada por aqui. E aí terminar do outro lado com o centroavante ou então com o Dandam. É uma questão de detalhe. É uma questão de detalhe. 11 horas da manhã, mais 12 minutos, mais um pequeno problema de transmissão no sinal vindo direto de Águas de Lindóia. Gol! Gol! do Orião Barbarense! Na marca de 11 minutos de partida da etapa final, numa boa jogada para a esquerda, do jogador Dandam pintou o cruzamento, o Moraes entrando empurrou para o fundo das sedes do goleiro Rander, faz o terceiro gol do Alvinegro Barbarense aqui em Águas de Lindóia. Moraes marca o primeiro dele com a camisa alvinegro nesta temporada. Moraes, camisa meia dúzia na marca de 11 minutos, amplia. 3 para o União Barbarense. 0 para o Brasileis. É gol do União Barbarense. O gol é o momento mais importante do futebol. Moraes balança a rede e deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É a festa do futebol em Águas de Lindóia. Explode coração! Gol neles, Moraes! Gol neles, Moraes! Gol neles, Moraes! Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora Rander! Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima e confere o placar aqui em Águas de Lindóia. 3 para o União Barbarense. 0 para o Brasileis. Moraes marca o terceiro. O detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. 12 minutos e meio decorridos de partida. Da etapa complementar, Moraes marca o terceiro para o União Barbarense. Numa boa jogada de Dandam pela esquerda. Passou pelo marcador, cruzou para a grande área. Estava cheio. 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 Futebol Masculino A Comembol e a CBF exigem que para os times participarem do Brasileirão e da Libertadores Tem que ter um projeto do futebol feminino E aí times como Palmeiras, times como São Paulo, times como Grêmio e Fluminense Criaram o seu time feminino, entraram no Brasileiro Feminino da Série A2 Que chega a sua fase de oitavas de final Só três times passaram da primeira fase 14 minutos decorridos de partida da etapa complementar Brasileirão toca a bola no seu campo defensivo Vem buscar jogo Marcos Paulo, domina o médio volante Trabalha a bola pelo setor direito do campo na sua intermediária Perna direita, rola a bola aqui pelo setor esquerdo onde está posicionado Jorge Para o quarto zagueiro João Pedro Dominando João Pedro Carrega o quarto zagueiro da equipe do Brasileis Para Marcos Paulo Ali na cabeça do grande círculo Deu a bola para o Lucas pelo setor esquerdo Ficou caindo, pediu a falta Para Rafinha, trabalhando É para Furigo, dominou Furigo Perdeu a jogada Recupera Richard A bola volta ali com o Luiz Antônio Ajeitou para Vitinho Saiu com o baletudo Vladimir É, tentou, quando fez até o domínio Vitinho A bola escapuliu e saiu ali pela linha lateral Era uma boa chance de contra-ataque do Neon Barbarense Que vai vencendo 3x0 Dominou o Brasileis Bola com o Luiz Gabriel lá pelo setor direito Está pela meia direita agora O Joninho ganhou a bola Foi seguro pela camisa Falta marcada e vai ter cartão Vladimir Cartão amarelo para o Luiz Gabriel Camisa 10 do Brasileis Ele derrubou, aliás, puxou ali O Juninho que partia para o contra-ataque Portanto amarelado Luiz Gabriel, 10 do Brasileis Vai voltando agora o Kaique Camisa 8 que saiu contundido da equipe do Brasileis Recompõe o número de jogadores da equipe da casa 3x0 para o Neon Barbarense Richard vai para a cobrança de falta para o time do Neon Lançamento em profundidade era para o Dandã Subiu o Rômulo de cabeça cortando A sobra de bola vai ficando com a equipe da casa Outra falta marcada Ele toca a bola para o João Pedro Quarto zagueiro sai jogando Trabalha o quarto zagueiro Tem o Kaique pedindo bola É para ele Aqui pelo setor esquerdo Puxou o Kaique por dentro Tentou a devolução errada Recupera o Luizeto Para o Neon Barbarense Entregando ali para Juninho Boa bola Lançamento é para o Dandã Lá pela ponta esquerda Dominou o Dandã Parou, tem dois na sua marcação Cortou por dentro Trabalhou Vai em cima dele ali o furigo Chega Rômulo Toca por baixo Manda a bola para fora Lateral para o Neon Cobrar Fladimir Era um salseiro Feito ali pelo Dandã Ganhou o arremesso lateral Outro baixinho O Moraes É quem vai cobrar Moraes vai para a reposição de bola Toca curtinho para Dandã Fez o giro Dandã Ingressou na grande área Jogada de linha de fundo Pela ponta esquerda Tentou a devolução para Moraes Dominou Moraes Pintou o cruzamento na grande área Subiu o furigo de cabeça O rebote era do Neon Barbarense Errou O jogador do Neon Barbarense Trabalha O time do Brasília Chega Juninho na cobertura Fica com a bola Sai jogando Evitou a saída de bola Para a linha de lado Desce a união Em velocidade pela ponta esquerda Vai Juninho Tentou ali na frente Chega o zagueiro Fica na cobertura O João Pedro Toca fácil do perigo De qualquer maneira O rebote vai ficando Com o Neon Barbarense Entregando ali Buscando a colocação Do camisa 8 Luviseto Dominou Tentou na frente É para Vitinho Ganhou a bola Lá vem o Neon Barbarense Pintou o cruzamento na grande área Tirou o zagueiro A chance do gol Salve o goleiro A bola aí entrando Na cabeçada do Jirinho Agora de novo O goleiro faz uma grande defesa Evita o quarto gol Vladimir Que defesa do Rander É que o Juninho Cabeceou fraquinho Estava sozinho A queima A roupa Poderia até ter tentado Colocar com o peito Ou com o pé Preferiu de cabeça Foi fraquinha Mas uma defesaça Do goleiro Rander Quase o Juninho Marca o quarto gol Do União Quase 18 minutos De partida Deste primeiro tempo Do segundo tempo Melhor dizendo Eduardo Coelho Fofão Comentarista Brasil 3 a 0 União E está pouco É pouco ainda Já poderia A sacola está bem cheia Bem mais cheia Mas porque trabalha bem Essa bola Usando os dois laterais Terminando Quando começa Pelo setor direito A participação Aqui do Vitinho Lá no Moraes Se o Dandã Participar um pouco mais Não quiser driblar Todo mundo A sacola fica cheia Lá vem o Leão Com o Vitinho Lançado Perdeu a bola Na sequência Recupera Marcos Paulo Para a equipe do Brasílis Trabalha o médio volante Tenta cortar No meio do caminho Ali onde está posicionado Luiz Antônio A sobra de bola Lá na esquerda Com o Moraes Domina o lateral Canhoto do Leão Bravarense Autor do terceiro gol Solta a bola Com o Vizeto Na frente para Dandã Domina Dandã Vai o baixinho Solta no miolo Para o Luiz Antônio É para Juninho Tentou a devolução Com o Dandã Cortou no meio do caminho Usa a zaga do Brasílis E na complementação Juninho fez a falta Vladimir Falta do Juninho O árbitro marcou E tem a alteração No meio do Brasílis Está saindo o Kaique Com a 8 Para a entrada Do Ricardo 16 Ricardo 16 Entra Kaique 8 Sai no time do Brasílis A primeira alteração Do técnico Juarez Leite da equipe da casa Entra Ricardo 16 Sai Kaique Camisa número 8 Quase 20 minutos de partida Deste segundo tempo Daqui a pouco Vem mais uma alteração Vladimir Pois é Alteração Saiu camisa 4 Da equipe do Brasílis O João Pedro E entrou 14 Caio Caio 14 Entra João Pedro 4 Sai no Brasílis Eduardo Coelho Fofão Técnico Juarez Leite Começa a mexer na equipe Ué É o mínimo que ele pode fazer Ele está perdendo o jogo Você tem um banco de reserva Como diria João Saldanha Ou pica a mesma coisa Ou melhora Ele está certo Tem que trocar Aqui dominou o Brasílis Com Jorge Para Marcos Paulo Perto da direita Fez o cruzamento Nem cruzou e nem chutou O goleiro Vinícius Acompanha a saída de bola Para a linha de fundo Sai jogando o time Do União Brabarense Ele toca a bola Pelo setor direito Onde está posicionado Vinícius Alcântara Para ele Andro Outra vez Para Vinícius Alcântara Perto da direita Na bola Tentou o lançamento No comando de ataque Ele visava Luiz Antônio Chegou o quarto O zagueiro Caio O recuo Até o goleiro Rander Sai para o jogo Lá atrás O time do Brasílis Marcos Paulo Fica com ela Na cabeça do grande Círculo Lançamento em profundidade Para ninguém A bola para fora Lateral para a equipe Do União Brabarense Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Você ligado na Brasil E a Brasil ligada em você Olha o Brasílis Com o Luiz Gabriel Pelo setor esquerdo Ingressou na grande área Tocou para Furigo Tentou a batida Nossa Senhora A bola foi lá Nas gerais Atrás do gol Do Vinícius Sem perigo Vladimir Ah essa foi lá Em Lindóia Um chute totalmente errado Sem direção Daqui a pouco tem alteração No União Brabarense A segunda Que vai ser feita Pelo técnico Vitor Mosca Vai acontecer agora Por sinal É o Luiz Antônio Quem está saindo Vai deixar o gramado Luiz Antônio Quem está entrando aí Minha? O 14 O número do jogador É o Rodolfo então Rodolfo com a 14 Entra Luiz Antônio 9 Sai no time Do União Brabarense Luiz Antônio Contundido Está sentindo A perna direita Está sentindo A perna direita Entra O Rodolfo Camisa 14 E essa alteração Do técnico Vitor Mosca É uma alteração Por necessidade Por contusão Mas eu acredito Que a equipe Vai ficar mais leve E vai chegar Ao quarto gol Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vamos a informação Plantão Esportivo Leandro Ramos Dois gols pela Bezinha A Francana amplia No José Lancha Filho Com gol de William A Francana faz 3 a 0 No Catanduva E tem também O Itararé Ampliando para cima Do Elo Esporte Em Capão Bonito Elo Esporte 0 Itararé 2 O Vladimir Pintou cartão amarelo Pintou Jorge Jorge Camisa meia dúzia Do Brasile Cometeu uma falta Mais forte E recebe cartão amarelo Falta já cobrada Pela União Brabarense Bola com o Leandro Ele recua Até o zagueiro Vinícius Alcântara Para Richard Perna direita Para ninguém A bola vai Lá para o goleiro Rander Da equipe do Brasile 23 minutos Marco eletrônico Da Brasil Segundo tempo Aqui na cidade De Águas de Lindóia O Brasile Vai para o campo De jogo Solta a bola Marcos Paulo Na direita Para Rômulo Ele toca Cortinho ali Buscando a colocação Do jogador Furigo Vira o jogo Da direita Para a esquerda Para a subida O ataque de Caio Já rompe ali A da marcatória Do gramado Caio Perda a esquerda Bateu direto Para o gol Subiu a zaga Do Neu Brabarense Cortando Afastou o café A bola vai caindo Com Juninho Chega o Marcos Paulo na marcação Melhor Juninho Faz o giro Protegeu Solta para a café Aqui pela direita Boa bola Lançamento É para Vitinho Pela direita Descendo na velocidade O Neu Brabarense Cruzou Para a grande área Tirou a zaga Afasta De qualquer maneira Samuel Chega ali O Romulo Faz o giro Devolve para Samuel Sai jogando Perna direita Na bola Cortou no meio Do caminho Eleandro Dominou no peitor Abaixa na grama Lá vem o Neu Brabarense Com o Neu Brabarense Pelo setor direito Lançamento é para Vitinho Ajeita a bola O camisa 7 Do Neu Brabarense Devolveu Com o Neu Brabarense Pela direita Outra vez para Vitinho Chega a zaga Chegou o Marcos Paulo Escanteio Vladimir É o carrinho ali Do Marcos Paulo Jogada para cima Do Vitinho Escanteio O Moraes É quem deixa a esquerda Vai lá para a direita Para a cobrança Desse escanteio 24 minutos Decorridos de partida Deste segundo tempo 3 para o Neu Brabarense Juninho Brandon E Moraes Marcaram Zero para o Brasílios Moraes vai para a cobrança De escanteio Pela ponta direita Camisa meia dúzia Ele ameaçou ali Tocar para o Leandro Vai fazer o cruzamento Para a grande área Cruzou curtinho ali Bola entregue para o Alvizeto De novo Para a Moraes Pintou o cruzamento Ele é a chance Para o gol 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 É Do União Barbarense Na cobrança Descanteio Na bola parada Bola levantada Na segunda trave Richard O Grandalhão De cabeça Testou para o fundo Para o fundo das redes Do doleiro Rander Na marca de 25 minutos De goleada 4 a 0 União Chega ao quarto Gol Aqui em Águas de Lindóia Richard Richard Gol Richard Quando a explosão Quase que Quase que na marca Na linha Da pequena área Conseguiu fazer o cabeceio Ai não deu né O goleiro Rander Ficou vendido No lance Não dava para pegar a bola Não Festa do Richard Comemoração Gol dos jogadores Do União A goleada Vai se consumindo União Barbarense 4 a 0 É um prêmio Para ele né Richard De camisa 4 Ele que tem errado Tanto aí Nos jogos anteriores Hoje inclusive Aleluia Assustou né Mas é um prêmio Para ele De cabeça Faz o quarto gol Do União Barbarense Não fofão É sem dúvida Ele estava no lugar certo No momento exato Fez o cabeceio E tudo bem E calma Ele não será vendido Para o Real Madrid Aqui o time do Brasília Está cobrança de escanteio Pela ponta esquerda Ajeita a bola Para a cobrança O time do Brasília Vai Luiz Gabriel para a cobrança Bola volta com ele novamente Trabalha Pinta o cruzamento Olha o cabeceio Por sobre a meta do Vinícius Jogada perigosa Quase quase O Brasília Chega lá Vladimir Era o Caio Quem estava lá Dá para tentar o cabeceio Até conseguiu o cabeceio A bola Mas ela foi por cima Tiro de meta para o União Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Elifabe Distribuidora Exclusiva Net No Brasil Aqui domina O União Barbarense Com o jogador Vitinho Acabou caído Pediu a falta O árbitro está dando apenas Lateral para a equipe Do Brasília Eles cobraram Marcos Paulo Vai para a cobrança Toca curtinho Com o furigo Domina o camisa 7 Da equipe do Brasília Soltou com o Rafinha Ali no grande círculo Do gramado Na direita Para Romulo Domina o lateral direito Tem a marcação A distância ali Do Dandã Toca atrás ali Para o Rafinha Tem o Marcos Paulo Pedindo na esquerda Para ele Dominou Médio volante Trabalha Marcos Paulo Toca atrás ali Para o Jorge Dominou Perda à esquerda Lançamento em profundidade Subiu O Richard de cabeça Apastando A sobra de bola É do time do Brasília Com o Lucas Protegeu a zaga E a bola vai ficando Tranquilamente Para o goleiro Vinícius Do União Brabarense E atenção Torcedor A Rádio Brasil TV SB Notícias E FPF TV Giram o tempo E o placar do futebol Aqui em Águas de Lindóia Decorridos agora 28 e 40 Segundo tempo Campeonato Paulista Da segunda divisão Sétima rodada No placar Brasil Você confere comigo Brasília 0 União Barbarense 4 Leandro No Maracanã Vitinho Aos 7 minutos E o jogo abre o placar Para o Flamengo Agora Flamengo 1 Chapecoense 0 Luitex Máquinas Ferramentas Equipamentos Com os melhores preços De nossa região O futebol no Brasil É show de bola Rádio Brasil Timasso de Paulo Delbu 63 anos de sucesso No Rádio Esportivo De Santa Bárbara do Oeste 29 e 30 Cravados Da etapa Complementar Parada técnica Vladimir Parada técnica O pessoal vai beber água Para dar uma refrescada E o calor é muito forte Então Fofão Vamos analisando Quase meia hora de jogo Na etapa final União 4 a 0 Fofão 4 a 0 Pode ampliar mais ainda Se você quiser Mas está trabalhando Muito consciente Estou muito consciente A equipe do segundo tempo A equipe do Brasil Estentou no começo da partida Chegar Empurrar a equipe do União Contra o seu campo Mas continuou Marcando bem E como eu disse No intervalo As duas laterais Os seus laterais Direito e esquerdo Daqui do Brasil O Romo E o Jorge Numa situação dessa Perdendo o jogo Eu ia apoiar muito mais Você pode escolher O caminho Para criar a oportunidade A jogada Que vai acontecer Pelo espaço dado Foi assim que aconteceu O gol do Moraes O gol do No caso do quarto zagueiro Não Que ele estava Fez o cabeceio Sozinho Mas existe Essa possibilidade Existe esse espaço Então É só trabalhar Essa bola Não é pelo fato De estar 4x0 Que as vezes O Juninho abusa Da jogada individual Porque quer fazer O gol bonito Já fez A sua participação É excelente Trabalha a bola Pelos dois lados Com apoio Dos dois laterais Que espaço Tenha vontade Faz o chamado Um dois A bola no fundo Com os laterais Que você vai ampliar Com mais tranquilidade Você não abusa do jogo Por representar Uma jogada mais dura E não tem necessidade disso E o placar Realmente É justo Justo Desde o primeiro tempo E está aí Os primeiros 3 pontos Da equipe Do União Agrícola Barbarense Calma Calma Porque o que vale agora É pensar na próxima semana Está no jogo Está no jogo Eu vou mandar um abraço Aqui Para o presidente Alô Gordo Parabéns meu amigo Parabéns para a diretoria E para aqueles que ficaram Vocês merecem Vocês merecem A partida vai ser reiniciada Aqui em Águas Lindóia Após a parada técnica Para a hidratação Dos jogadores Na manhã deste domingo 31 minutos De partida Neste segundo tempo O União Barbarense Está com a cobrança De lateral O Eliandro Vai para a cobrança Tentou na frente Ali Buscando a colocação Do café A proteção Fica com o zagueiro Jorge Da equipe Do Brasilis Solta a bola Pelo setor direito Onde está posicionado Samuel Vem buscar jogo Marcos Paulo Trabalha Marcos Paulo Perto da direita Lançamento Encumprido Aqui para a esquerda Muito forte É lateral de graça Para a equipe União Barbarense Rádio Brasil No Brasil No Brasil Plantão no Brasil Leandro Ramos Pelo grupo 2 Em Taquaretinga Felipim Aos 14 minutos Não tem 100 pessoas R$ 1.400 Com Marcos Paulo Com Marcos Paulo Ali no meio Vira na direita Onde está posicionado Lateral direito Trabalhou No meio dos jogadores Ali espera a chegada Dos companheiros É para Dandam Protegeu O Romulo sai Da meta O goleiro É goleiro Para fazer a defesa Vladimir É foi muito forte E também a zaga Do Brasil Desprotegeu Ficou fácil Para o Hunter Ficar com a bola Quase 35 minutos Marco eletrônico Da Brasil Lucas domina a bola Para o time do Brasilis Para Marcos Paulo Solta pelo setor direito Onde está posicionado O furigo Mas tem informação No Brasil Você Leandro Pelo grupo 2 Mais uma goleada João Vitor E William Ampliam para a Francana Que agora faz 4 a 0 No Catanduva Marcos Paulo Domina a bola Na zaga da equipe Do Brasilis Para Caio Perna direita Levantei profundidade Para o Marco Para o Jorge Melhor dizendo Sai Da meta O goleiro Vinícius Para fazer a defesa Sai jogando Com o lateral direito Leandro Para Vinícius Alcântara Domina o zagueiro Central De Leandro Para o Marcos Para o Richard Domina o quarto O zagueiro do Neal Lá pelo setor esquerdo Carrega a bola O Richard Vem buscar jogo É para o baixinho 18 Do Neal para a Marense É para a Moraes Pela esquerda Trabalhou Moraes Está bem marcado Vai marcado Vai marcado A jogada A jogada Indivícius Caiu Perdeu a bola Recupera o time do Brasilis Vamos a informação Leandro Ramos Em Jaú 32 minutos Segundo tempo Rafael Cursino Sempre ele abre o placar Para o Tigre Com 2.200 pessoas no estádio O menor público do ano O 15 de Jaú Vai perdendo em casa Para o líder Rio Branco Rio Branco 1 15 de Jaú 0 Aqui domina o time do Brasilis Cruzamento para a grande área Cortou no meio do caminho Leandro Solta Cortinho ali para Café Domina Café Solta a bola na direita Onde está posicionado o Vitinho Vai embora Vitinho Tem no comando de ataque Juninho Chega para ajudar ali O jogador Leandro Faz o giro Cortou Limpou a jogada atrás Para Matheus Café Café toca a bola Para Richard na quarta zaga Volta todo o time do Brasilis Na marcação Moraes Vira a bola lá pelo setor esquerdo Está caindo o jogador Moraes toca a bola para fora Para que seja atendido O jogador do Brasilis Vladimir É o Cãe Brasalho Luiz Gabriel O árbitro pede a presença Do departamento médico Para fazer o atendimento Ao atleta do Brasilis Está chegando aqui O Richard já Imediatamente Prestando Os primeiros socorros Para o zagueiro Daqui a pouco vai ter mais alteração A terceira alteração A terceira alteração Do técnico Juarez Olha tem um detalhe aqui O O lateral esquerdo Jorge Se você prestar atenção Ele está fazendo todo tipo De alongamento Ele está mortinho Da Sil Talvez seja até ele Que pode sair Ou seja Se você forçar o jogo aqui Vira mais do que uma goleada Ele está morto Ele está cansado Para caramba O caminho é aqui É o Vitinho Que vai entrar Com a camisa 15 Daqui a pouco Da equipe do Brasilis Nessa última alteração Da equipe da casa Está deixando o gramado O Luiz Gabriel Vai para a alteração O Vitinho Camisa 15 O árbitro ainda não autorizou Resta saber se é o Se é o Luiz Gabriel Que vai sair Trabalha o Vitinho Para o Neon Brabarense Atrás ali Para a camisa de número 14 Que é o Rodolfo Lançamento é para a Dandã Ficou com o Moraes Dominou o Moraes Vai partir para cima Da marcação Toca atrás para o Dandã Girou o Dandã Rolou ali para o Juninho Para o Luizeto Deixou para o Juninho Trabalha o camisa 10 Do Neon Brabarense Lá pelo setor esquerdo Para o Luizeto É para a Dandã Vai partir para cima Da marcação Baixinho do Neon Brabarense Pela ponta esquerda Devolve para o Juninho Ajeitou com o Luizeto Outra vez com o Juninho No miolo ali para a Café Dominando o Café Camisa 5 Soltou na ponta direita Para a Eliandro Vai pintar do cruzamento Na grande área Atira Jorge Afasta o perigo Emenda de perto da esquerda Mandou para a Flora Mandou para frente Sobrou a bola ali Com o jogador Vinícius Alcântara Domina o zagueirão central Do Neon Brabarense Toca a bola Vem buscar jogo ali o Rodolfo Trabalha Rodolfo Tocou ali para Juninho Devolveu com o Rodolfo Boa bola na esquerda No peitoral do Moraes Dominou o Moraes E o Arthur marcou Saída de bola Isso Vladimir Agora alteração Saiu mesmo O Luiz Gabriel E está entrando O Vitinho Com a 15 Última alteração Feita no Brasileis Vem o 17 agora Felipe Daqui a pouco Felipe Vai Daqui a pouco Vem Felipe Com a camisa 17 No União Brabarense Alteração do técnico Vitor Mosca União trabalha a bola Com o Leandro Faz o giro Tocou atrás Para Vitinho Ajeita a bola De perto da esquerda Entrega com a direita É para Rodolfo Ele recua Para o Vinícius Alcântara Domina o zagueiro central Toca a bola Com seu companheiro de zaga Que é o Richard O autor do quarto gol Para Moraes Lá pelo setor esquerdo Dão tapa na bola Para Luizeto Tocou errado Recupera Romulo Para a equipe do Brasileis Vai embora o Brasileis Tenta o primeiro gol No jogo Ficou caído Romulo Tira Richard De perna à direita Afasta o perigo De qualquer maneira Na cabeça ali do Jorge O recuo de bola Até o goleiro Hander Que sai da sua meta Sai jogando Toca a bola para frente A recuperação de Luizeto Do União Brabarense É para Dandam Trabalho baixinho Vai partir Na velocidade Para a grande área Foi derrubado Mas o árbitro diz Que é escanteio Apenas na Vladimir É, não, não foi Não foi pênalti não Foi no choque Realmente caiu Dandam O árbitro de forma acertada Marcou o escanteio Escanteio Para o União Brabarense Cobrar 40 minutos E partida Na etapa complementar Daqui a pouco Vem Felipe Com a camisa 17 e 9 Negro Agora Vai sair o Juninho Está saindo o Juninho Quem vai sair? Juninho Está saindo com a 10 Para a entrada Do Felipe 17 Juninho O autor De um dos gols Foi o primeiro gol Do União Brabarense Sai e entra Felipe Camisa 17 Domina o time Do Brasileis Recupera a União Bola ali Com o jogador Café Na esquerda Para Moraes Vai embora Moraes Não está valendo nada A bola tocada Para fora Está caído O jogador do Brasileis Na grande área Vladimir É o Marcos Paulo Está caído aqui Dentro da área O árbitro Por isso parou o jogo Para o atendimento médico Ser prestado a ele Eduardo Coelho Fofão 41 minutos Sacramentado A goleada Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Poderia Pouco mais de tranquilidade Poderia ter feito a mais Mas está valorizando a posse de bola Está trocando O Dandank está foito demais Ele está doidinho Para fazer o gol A verdade é essa Ele precisa fazer o gol Para acalmar Mas o gol acontece naturalmente Não adianta ele forçar a barra De querer debrar todo mundo Mas está de parabéns a equipe Soube ganhar Fazer o placar no primeiro tempo Para jogar com mais tranquilidade No segundo E é a primeira vitória Precisava A partir daí Ser uma semana Para pensar Na equipe Do Itapira Que é uma outra história Um outro jogo Um outro time Mas o primeiro passo foi dado Rádio Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste Esportivo O refrigerante do prazer Futebol 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 Brasil A força do rádio De Santa Bárbara do Oeste O Brasileis devolve a bola Para o time do Daniel Brabarense Richard na jogada Recua até o goleiro Vinícius Devolve para o Richard Lá pelo setor esquerdo Toca a bola para Moraes Saiu com bola e tudo Lateral para o Brasileis Vladimir Para o Brasileis Que tenta as suas últimas tentativas Aí né Faz as suas últimas tentativas Em busca pelo menos Do golzinho de honra Bola com o zagueiro Samuel Trabalha o zagueiro Samuel União Barbarense Administra o grande placar Placar elástico 4 a 0 Vai conquistando a sua primeira vitória Na competição Fulgrigo Trabalha a bola para a equipe do Brasilei E o Horto marcou a falta Falta ali do Felipe O próprio Furigo cobra Solta a bola com o Marcos Paulo Ali na cabeça do grande círculo Domina o médio volante do Brasileis Abriu para Rômulo pela direita Ajeita o lateral Vai partir para cima da marcação Dandan está na cobertura Ainda o Rômulo Passou por dois jogadores Jogada de linha de fundo Parou Prandeu Evitou a saída de bola para a linha de fundo Aparece Moraes Fica com a bola para o time do União Barbarense Entrega para o Luviseto Trabalha o Luviseto Toca a bola com o Café Tentou na frente buscar a colocação ali Do atacante do União Barbarense Recua do zagueiro Samuel Até o goleiro Rander Da equipe do Brasilei Sai jogando na quarta zaga com Caio Dominando Caio 43 minutos e meio Bola solta na esquerda Para a corrida do Jorge Protegeu o Vinicius Alcântara E a bola vai para fora A informação na Brasil A Francana amassa O Catanduva Faz mais um E agora vence por 5 a 0 E pelo grupo 6 Pelo grupo 5 Aliás O União Mogi amplia Para cima do Mantiqueira Vence 3 a 1 Rádio Brasil A força do Rádio de Santa Bárbara do Oeste Elifabe Distribuidora exclusiva Nets no Brasil 44 minutos Finalzinho de jogo Aqui em Águas de Lindóia União Barbarense Vai conquistando A sua primeira vitória no campeonato E vitória maiúscula de goleada 4 a 0 Sobre o Brasileis Aqui Em Águas de Lindóia Bola solta ali no miolo Vem trabalhando o time do Brasileis Com o jogador Ricardo Trabalha atrás com Caio Dominando o quarto zagueiro da equipe da casa Passa o pé direito sobre a bola Na aproximação ali do Felipe Solta com Marcos Paulo Na cabeça do grande círculo De novo para Furigo Dominou Furigo Rolou na esquerda onde está posicionado o jogador Ricardo Dominou Ricardo É para Furigo Vai para o set da equipe do Brasileis Para Ricardo Atrás para o Jorge Perto da esquerda no miolo Ali no meio Desmarcado Onde está posicionado Marcos Paulo Fez o cruzamento Levantou na ponta esquerda para Ricardo Vai encarar a marcação do Eliandro Chegou a zaga da equipe do União Brabarense Na cobertura A bola vai ficando com o Lucas Aqui para a esquerda Para o Jorge Dominando o Jorge Chega o Felipe Agora com a falta do Felipe Vladimir O Felipe cometeu a falta para cima do Jorge Confirmando então mais três minutos Vamos a quarenta e oito Três minutos para acabar o jogo Lucas vai Tentou o domínio Tentava enfiar de bola ali para o Romulo Cortou no meio do caminho Moraes para o União Brabarense Entregando para Dandam Dandam devolve para Moraes Vai tocando a bola a União Brabarense Felipe é lançado Trabalha Felipe ali na cabeça do grande círculo Para o jogador Rodolfo Outra vez é para o Moraes Lá pela esquerda É para Dandam Ponta esquerda do União Brabarense Tem na marcação o Romulo Atrás ali buscando a colocação Que é o Rodolfo Dominando o Rodolfo Atrás para o Luviseto É para Dandam Vai partir para a marcação O time do União Brabarense ali com o Moraes Outra vez com o Dandam Fez a finta Tocou para Felipe Chega a zaga Marcos Paulo corta parcialmente O rebote é do Café Jogada em profundidade na ponta direita Para Vitinho Vai partir para cima da marcação do Jorge Jogada ali de fundo Pintou o cruzamento Ele é a chance Tira o zagueiro Afasta Samuel O rebote vai voltando ainda Com o time do Brasile Tirou de qualquer maneira A bola tocada ali Buscando a colocação Do jogador Furigo Perna direita na bola Levantou em profundidade Lá para a direita Cortou o zagueiro Richard Manda a bola para fora Vladimir Na sua especialidade Cortar de qualquer jeito Richard colocou a bola pela linha lateral Quarenta e seis e trinta Um minuto e meio Para acabar o jogo aqui Em Águas de Lindóia Quatro para o União Barbarense Juninho Brandon Moraes E Richard Marcaram Zero para o Brasile Nesta sétima rodada Do Campeonato Paulista Da segunda divisão O Brasile Vai para o jogo Furigo Conduz a bola Solta a bola com Rafinha Ligou no miolo ali Para o jogador Marcos Paulo Trabalha Marcos Paulo Tentou devolver com o Furigo A bola volta com o Marcos Paulo É para a Furigo É para a Rafinha Chega na cobertura O café A sobra de bola de Rodolfo Dominando o Rodolfo De perna esquerda Para Felipe Trabalhando o Felipe Ali na linha que divide o campo Solta da direita Onde está posicionado Vitinho Quarenta e sete minutos O tempo A última volta dos ponteiros Aqui Na cidade de Águas de Lindóia O Moraes tem a posição Ali pelo setor esquerda Para Dandã Atrás para Luviseto Vem buscar jogo Rodolfo Para a equipe do União Barbarense E o alto marcou Falta Falta Não tem jogador caído Passa de bola da equipe do Brasílis Tem mais jogador caído lá No campo de defesa Da equipe do União Barbarense Olha o Jorge aqui Na frente da grande área também Está montinho É no ataque ali Está sentindo o atacante Da equipe do Brasílis Parece o Rafinha É o Rafinha É o Rafinha Mais fácil acabar o jogo Acabar o jogo 4 a 0 Apita o árbitro Fim de jogo em Águas de Lindóia União Barbarense Comemora a vitória Goleada sobre o Brasílis 4 a 0 Apoio Apoio Assistec Comércio e serviços em motores elétricos Têxtil Canatiba O Dins do Momento Diário Cada dia mais o Jornal da Cidade Elifab Distribuidor NETS do Brasil Esportivo O refrigerante do prazer Luitex Máquinas, ferramentas e equipamentos Com os melhores preços de nossa região BR Comunicação Especializada na produção de vídeos institucionais Agência de comunicação da Rádio Brasil Realização Rádio Brasil AM 690 SB Notícias A sua cidade online E TV SB Notícias